Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Segundo fontes da Lagoa TV, em reunião ocorrida na noite da última terça-feira, 7 de agosto, com os membros do PDT, Silvio Tejada foi enfático em dizer que não será candidato à Prefeitura de Itapes e em nenhum momento disse que seria candidato. Durante a reunião, o atual vice-prefeito de Itapes, José Francisco Goliva Dias, também afirmou que não será candidato a nenhum cargo e agradeceu a confiança e a oportunidade que teve. Segundo nossas fontes, a partir de agora, o partido irá pressionar o atual prefeito Silvio Rafaeli à reeleição. A grande dúvida dentro do partido seria o nome para vice de Rafaeli, que segundo nossas fontes, o partido trabalha com dois nomes. O atual secretário de turismo de Itapes, Guilherme Petri, e também trabalha com o nome de Paulo Moraes.